Fala aí amantes apaixonados do mundo cripto, quem tá trazendo pra vocês mais um vídeo é o Romaro dessa criptomoeda que também é topzera das antigas, a Litecoin, ela que tem 3.7 bi de valor de mercado e nas últimas 24 horas transacionou 348 milhões de dólares. 52,41 é o seu preço, 52,41, uma subida de 1.27, será que vamos ver a Litecoin alcançar novos patamares de agora pra frente? Se você chegou até aqui, aproveita, deixa seu like, inscreva-se no canal e compartilha esse vídeo. Lembre-se, nada que eu vou falar aqui é recomendação de compra ou de venda e vamos pra mais um dia de vídeos aqui e de análise de criptomoedas. A Litecoin, pessoal, tá aqui na Binance, todos os indicadores no diário dando compra. Olha que coisa bonita, ela que já está querendo trabalhar acima da média de 20, tá pessoal? RSI, Estocástico e MACD estão apontando para cima. Então eu vou mostrar pra vocês agora um padrão interessante. Veja que o Estocástico aqui, ó, tocou na média dele e subiu, tá pessoal? Ela vai cruzar a linha de média central, provavelmente a gente vai ter fortes altos aí. Muito bom pra criptomoeda, ela que vem balizando um fundo aqui e um topo aqui, mas pode explodir pra alta. Isso é maravilhoso. Veja que também nas criptomoedas a gente pode balizar a linha de tendência de baixa que foi rompida aqui. E aqui a gente tem uma linha de tendência de alta no próprio indicador. Olha que coisa maravilhosa. Aí pra vocês que gostam de análise técnica, nos indicadores também dá pra traçar linhas, tá? Agora eu quero mostrar esse outro padrão aqui que é interessantíssimo, pessoal. Pra quem gosta de padrão técnico, nós temos um aqui e, por sinal, muito bonito, tá? Litecoin aí pode romper essa linha de tendência de baixa aí com um padrão de ombro, cabeça, ombro muito bonito, tá pessoal? Então, fiquem de olho na Litecoin porque ela pode entregar todo esse meio aqui, toda essa cabeça para cima, após o rompimento, né? E quando houver esse rompimento, se ela entregar tudo isso aqui para cima, ela pode chegar aí a 80 dólares, que seria o alvo desse ombro, cabeça, ombro. Pensando nisso que eu falei, uma reversão de tendência é viável? Sim, é viável. Os padrões estão indicando reversão de tendência na maioria dos ativos. Esse padrão pode falhar? Pode sim falhar, pessoal, tá? Mas, porém, a gente tem que ter noção que os padrões são feitos para serem quebrados. Ela continua aqui nesse canal de baixa muito forte e me parece que ela vai tentar romper esse padrão de baixa. Ela já teve um, dois, três, quatro, está no quinto toque. Eu acredito que ela agora vai romper esse quinto toque. E se você for analisar esse pivô que deixou um fundo duplo aqui desse padrão gráfico, né? De ombro, cabeça, ombro invertido. Nós temos aqui um alvo de Fibonacci. Vamos ver se bate com a média de 100 períodos esse fundo com esse último topo. Um rompimento daria um fibo aí na casa dos 63 dólares. 100% de Fibonacci romperia esse pivô. Se você colocar no semanal, você vai ver que tudo isso aqui é uma consolidação. E aí a gente tem um pensamento da seguinte forma. Se nós sabemos que no curto prazo está indicando alta aí a Litecoin, pode ser que no curto prazo, no prazo maior, ela venha testar patamares mais altos aí dos 83 dólares. Aí você me pergunta, por que você está falando isso, Romário? Porque a gente ainda tem alvo de fibo. Uma retração aí, um descanso, um pullback do gráfico, tá? Que pode vir se testar esses 86 dólares, 50 de Fibonacci desse último topo aqui. Meus amantes apaixonados por esse mundo maravilhoso. E esse último fundo, 50% de Fibonacci, daria nos 87 dólares e 10. para uma continuidade de alta saudável, pelo menos um toque aqui entre o 61 e o 60 de Fibonacci, perto da média de 200. E sim, depois daria continuidade à sua baixa, porque eu ainda acho que o mercado não acabou essa tendência de baixa. Espero essa tendência de baixa acabar lá para perto de novembro, setembro. E aí sim a gente dá uma consolidada para depois um período de acumulação e depois uma explosão, tá? Veja bem que esse padrão da Litecoin e um teste nesse Fibonacci aqui, pelo menos na média de 20, é bem viável. Ela não testa a média de 20 desde abril, tá? Um teste na média de 20 agora começa a ser bem realista, quebrando esse canalzinho aqui de baixo. A gente pode ver se um teste nessa média de 20, perto dos 84 dólares, perto dos 87 dólares, vai ficar entre essa média aí de preço. Caso o Bitcoin caia muito, infelizmente você vai ter que desconsiderar a minha análise, que está bem positiva para o dia de hoje, tá? Essa foi minha análise da Litecoin. Se você gostou, aproveita, pessoal. Deixa seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo. Lembre-se, seu like é muito importante para o crescimento do meu canal e não deixe recomendação de compra ou de venda. Fui, galerinha. Aquele abraço para todos vocês.